Olá, seja bem-vindo ao Design Team, e hoje a gente vai falar sobre os especialistas. Sim, os especialistas, e como já diria o poeta, os especialistas estão chegando, estão chegando. Os especialistas, eles são discretos e silenciosos, moram bem longe dos homens, escolhem com carinho a hora e o tempo do seu precioso trabalho. São pacientes, assíduos e perseverantes, e executam segundo as regras herméticas. Que blasfêmia, né? Nossa, muito, muito. Uma brincadeira total com a música do Mestre Jorge Bem, que na real é sobre os alquimistas, e por acaso eu sou muito fã do Jorge Bem. Eu me lembrei, eu já era fã, e depois que eu escutei o podcast Projeto Quirino, eu fiquei mais fã ainda. Você já escutou o podcast Projeto Quirino? Não. Então me faça o favor de ouvir e levar uma paulada de conteúdo de primeira linha. Eu acho que toda pessoa design precisa escutar. E se você já ouviu, me fala o que você achou nos comentários, por favor. Porque eu achei em todos os sentidos, produção, qualidade, conteúdo, narrativa, tudo muito bom. Foi minha esposa que me indicou, valeu muito a pena. E no próximo indico o outro muito bom. Eu não vou falar qual, mas é da Rádio Novelo. Mas voltando, a brincadeira com a música do Jorge Bem fica bem interessante para o que a gente vai falar sobre os tais especialistas. Mas esse vídeo só vai ficar mais legal ainda se eu tiver o seu like. E além disso, se você já tiver assinado o canal do Design Team. Se não, clica no botão vermelho aqui. Vai, é só um clique. Faz isso. Além disso, entra no nosso Telegram. O link aqui na descrição, aqui embaixo. Conecta comigo no LinkedIn. E faça-me por favor, por favor. Compartilhe esses vídeos. É muito bom contar com a rede para espalhar a mensagem. Então, vamos para a vinheta. O tal especialista. Hoje em dia, ficamos muito na dúvida de qual o próximo passo a ser dado na carreira depois ali do nível sênior. Eu já falei disso aqui no canal algumas vezes. Seja em alguns drops, seja em alguns vídeos sobre liderança. Sempre com esse dilema da falta de algumas opções após o salto de sair do nível sênior. E algumas vezes se sentir forçado ou forçada em entrar em uma posição de gestão de pessoas. Eu já falo bastante disso aqui. E se por acaso alguma empresa tem a oportunidade de se tornar especialista. Afinal de contas, o que significa ser um especialista? São dúvidas e dúvidas que pairam na nossa cabeça. Mas antes da gente começar a convergir sobre o assunto, vamos divergir. Um duplo diamante aqui de pensamentos sobre esse tema. O que popularmente acreditamos que seja o tal especialista. Bem, especialistas são vistos como alguém que, talvez, ou espera-se, que possua um domínio profundo de alguma coisa. A gente pode dizer, até popularmente, que considera-se ou espera-se que um especialista tenha uma gama de experiência gigantesca. Mas que também, essa supervisão especializada, refinada, ela tem um alto preço quando a gente fala de atuação e oportunidades. Porque parece que o especialista sempre escolhe um caminho de carreira sem volta. Único. E que vai deixar a carreira dessa pessoa menos flexível, né? Pra girar ao longo do tempo. Você sente esse tipo de coisa? Você conhece especialistas? Mas olha só. Como tudo que a gente tenta traduzir e pensar aqui no canal, nada pode ser tão simples ou reduzido pra camadas superficiais de entendimento e visão. O meu objetivo sempre é ampliar as possibilidades de pensamento e interpretação dos textos do design. E, claro, também, quebrar pensamentos comuns e simplistas, simplórios, que algumas vezes acontecem. Porque, um exemplo. Os exemplos que a gente usa pra comparar especialistas são simplistas. A gente adora comparar a visão sobre especialistas de design com medicina. Pusadia nossa total. Mas eu já ouvi, já participei e talvez eu já tenha até falado alguma coisa desse tipo de conversa. De que pensa só. O médico faz sua formação na graduação de anos infinitos. Tendo uma visão holística da coisa. Amplitude. E depois ele escolhe uma especialidade pra atuar. Como ortopedia, anestesia, geriatria, pediatria, entre muitas outras especialidades. E aí a gente pega essa mesma lógica e a gente traz pra nossa disciplina. E o profissional de design vai lá, atua centenas de anos como júnior, pleno e sênior. Tendo uma visão holística. E depois escolhe se vai ser especialista ou generalista. Simples assim. Primeiro, não dá pra comparar com medicina, né? Tá bom? Eu mesmo, como eu falei, já fiz isso. Caguei total. Segundo, a nossa disciplina é um pouquinho diferente de medicina, né? Pouca coisa. Acredita em mim nesse ponto, tá? Só nesse ponto. É um pouquinho diferente. Quando a gente fala sobre o tal especialista, coloca uma coisa na sua cabeça. Designers precisam da experiência de especialistas com a abrangência das habilidades colaborativas de generalistas. E aí eu tô falando de polarizarmos e distanciarmos os generalistas e especialistas em dois polos distantes um dos outros. Mesmo em áreas que parecem que o especialista está isolado, como pessoas que escolhem atuar em UX Writer, Visual Research, Content Strategy, Design Ops, Visual Design, Motion, etc. Não tão isolados em um canto da sala, sendo únicos e fechados em um campo de atuação de design. A polarização e distanciamento desse assunto não existe. É mito. É coisa do mal pra te assustar e quem tem que fazer esse tipo de escolha na carreira. Tirando o meu drama, é isso, no meio dessa conversa e desses dois possíveis polos, existe muita coisa que os conecta. Porque você deve e pode dominar mais de uma coisa. E aí, pra te explicar isso, que tem mais coisa no meio do que um abismo vazio entre especialistas e generalistas, O Ryan Holiday, autor do livro Ego, É Seu Inimigo? e Conspiração, ele escreveu um texto, In the Case of For Being a Multi-Hyphenate, e ele descreve como as pessoas mais bem-sucedidas da história eram mestres em várias disciplinas, que ele chama de, traduzindo em, multi-hyphenização. Ele cita vários, entre eles, o próprio Bruce Dickinson, que, além de cantor, é líder do Iron Maiden. Ele é piloto profissional de avião, ele é empresário de aviação, autor de best-sellers, DJ de rádio, e tem uma carreira de músico solo. Olha aí a multi-hyphenização. E ele cita, abre aspas, A sabedoria é fungível. Quanto mais você tiver, independentemente de onde o obteve, em mais lugares vai poder aplicá-lo. Fecha aspas. E nisso, ele demonstra que tem várias outras figuras que vão muito nesse caminho e lugar do tal multi-hyphen. Ele cita histórias, figuras históricas, como Benjamin Franklin, que foi autor, editor, impressor, satírico, maçom, agente postal, político, ativista cívico, cientista e inventor. E se isso não bastasse, ele era um dos principais meteorologistas e especialistas em tornados do mundo. Também tem a famosa física Marie Curie, que inclusive teve um filme sobre ela um tempo atrás. E ela é muito famosa pelo seu trabalho em radioatividade e desenvolvimento de unidades móveis de raio-x na Primeira Guerra Mundial. Só que também ela conseguiu ganhar prêmios Nobel em dois campos diferentes, só física e química. Pouca coisa, né? E aí você pode até reafirmar, ah, mas antigamente era mais fácil atuar em diversos campos, porque tinham menos pessoas que olhavam e estudavam essas coisas. Além do que, no tempo delas, essa conversa, né, as coisas eram muito menos avançadas do que são hoje. Mas, assim como eu citei o Bruce Dixon do Iron Maiden, tem muitos hipenatos hoje em dia nos tempos modernos. Por exemplo, pra quem é fã de basquete, o próprio LeBron, LeBron James, ele é jogador de basquete, empresário, produtor de cinema, pai. Vamos colocar pai nessa lista também e várias outras coisas. E tem um livro até que fala muito sobre isso, que é o The Multi-Method, de Emma Gannon. Ela profunda nessa visão do multi-hipen e traz uma provocação da dissipação de muito trabalho, profundidade, mas de uma amplitude de atuação. Eu tô lendo, vale a pena, e se quiser entender mais sobre esse tema, manda ver. E o Ryan Holiday, ele ainda continua provocando que quem não tem essa atuação de multi-hipen, acaba ficando exausto com mais facilidade, de energia. Porque, nesse pensamento, tem muitas pessoas talentosas, ou até promissoras, que se cansam antes do tempo. Ele comenta, inclusive, do nadador Michael Phelps, até como ponto de atenção e alarme. Ele fala que o Phelps, por exemplo, ele tinha um foco intenso na natação, e que fez dele, inclusive, o melhor do mundo. E que também fez ele sair da piscina antes do tempo. E aí, só quando ele equilibrou um pouco a sua vida, quando ele adicionou o que o próprio autor chama de multi-hipenatos de sobriedade, e aí, no caso do Phelps, foi o casamento e a paternidade, é que aí o nadador conseguiu encontrar o impulso, a motivação e a paixão pra competir novamente. Então, pra simplificar, pra fazer a coisa mais clara pra você entender, o não multi-hipenato é um especialista. E a pessoa que tem uma vida multi-hipen é o famoso generalista. E onde que isso se encaixa em explicações que a gente vê por aqui popularmente? O famoso, então, profissional de Shaped. A pessoa que tem uma carreira no formato T. Então, inclusive, o próprio autor fala que basta perguntar pra algum profissional famoso ou não famoso que tem uma vida de carreira T, ou multi-hipenizado, e talvez eles vão responder que ser habilidoso em muitas coisas ajudou a torná-los excelentes na única coisa onde eles são reconhecidos. Mas antes, vai que você não sabe, então, o que significa o tal forma T. Imagina um T maiúsculo. A explicação é que a linha vertical é a sua área de especialização, que é a profundidade ou domínio de uma disciplina. Já a linha horizontal do T é a sua ampla gama de outras habilidades complementares. E isso, inclusive, pode incluir áreas vizinhas que se cruzam com a sua disciplina principal e também pode incluir soft skills que vão ajudar você a trabalhar melhor. O que isso significa pra nós designers em um nível prático? Isso significa que nosso valor aumenta exponencialmente à medida que aumentamos a amplitude do nosso conhecimento. A linha horizontal do T. Então, manja de código? Você gostou e vai? Vai te ajudar a ganhar profundidade caso precise se especializar em uma atuação mais técnica. Entende de negócio? Te ajuda a se aprofundar mais nas relações comerciais, estratégicas de produto e por assim vai. Mas calma. Apesar desse olhar ser muito bom pra ajudar a entender alguns caminhos, não é tão simples assim pra variar. Eu já vou explicar porque, inclusive, não tem só o formato T. Tem outros formatos também. E a coisa pode ser uma grande viagem se ficar só no raso. Porque essa simplificação, como eu já falei, dificulta a escolha de um caminho especialista. David Epstein, autor do livro Por que os generalistas vencem o mundo de especialistas? Ele explica muito bem os benefícios da amplitude horizontal se olharmos para o tal formato T. Em cima da profundidade de uma especialidade. Então ele fala, abre aspas, perdemos sabedoria se formos muito limitados. Os especialistas tornam-se tão estreitos que começam a desenvolver um julgamento pior sobre o mundo à medida que acumulam conhecimento. A amplitude do treinamento prediz a amplitude da transferência. A transferência é a sua capacidade de obter conhecimentos e habilidades e aplicá-los em um problema ou uma situação que você nunca viu antes. E sua capacidade de fazer isso é prevista pela variedade de situações que você enfrentou. À medida que você obtém mais variedade, é forçado a formar esses modelos conceituais mais amplos que podem ser usados com flexibilidade em novas situações. Fecha aspas. Ou seja, se você fechar o conceito de especialista, e veja bem, eu estou falando de design. Não tem como a gente ir para outros campos porque tem áreas que precisam de especialistas. Em únicas visões, em atuações, como o próprio formato I. Igual o formato T, tem o I também. Onde os especialistas têm um foco particular e não sabem muito sobre diferentes disciplinas. E, algumas vezes, eles preferem trabalhar em um único tipo de trabalho. Morten T. Hansen, o autor do best-seller Vencedoras por Opção, ele fala que a forma I é como uma estrela solitária. É uma pessoa que tem um bom desempenho, muito bom em seu trabalho e não pede ajuda de outras pessoas. Em comparação, em outras formas, uma pessoa em forma I não tem a amplitude de experiência que uma pessoa em forma T tem. Ou seja, é uma pessoa que pode ser extremamente limitada. In design, vai, cai aqui entre nós. Não tem nem espaço em empresas para alguém que seja I. E veja bem, eu estou generalizando, me ajuda até, escreve aí nos comentários se você conhece alguém assim do design de produtos digitais. Então, vale destacar de produtos digitais que seja I. Mas, voltando, o especialista nessa nossa área não é tão fechada assim. Sim. O formato T em uma escolha e interpretação simplista pode ser o ideal. A gente precisa ter amplitude para poder se aprofundar. Mas o ponto para você, no final, é que você não precisa escolher. Sabe a tal polarização, o abismo entre generalista e especialista? Acontece que nenhum deles sozinho é suficiente para ser isolado. Uma combinação dos dois torna você muito mais valioso ou valioso, empregável, colaborativo, flexível. Uma pessoa profissional de design e quer ser grande e fazer coisas grandiosas, precisa saber muito sobre várias coisas. Então, a gente chega aqui num ponto onde precisamos arrumar pelo menos um pouco a interpretação dos dois rótulos que, para mim, são completamente deficientes se a gente for para esse caminho simplista. Então, é errado a gente considerar simplesmente que os generalistas são vistos como os paus para toda obra, os mestres de ninguém. Isolados em ter uma atuação que é fadada, em ter habilidades transferíveis, onde eles trocam a amplitude por uma falta de profundidade. Isso é um erro tremendo pensar desse jeito. Falta de profundidade? Eu já ouvi ali lugares que colocam os tais generalistas como alguém que, na hora do trabalho minucioso, eles podem se afogar no fundo do porros. Porra, sério? Eu já explico a minha lógica que vai contra isso. E, em contrapartida, a gente coloca os especialistas como deuses mitológicos que, através de um treinamento incansável ninja, como alguém que possui um domínio profundo. Enxergar desse jeito é simplificar a interpretação de maneira péssima e assustadora. Por isso que é tão difícil escolher qual é o caminho no final das contas. Então, deixa eu tentar explicar a minha indignação e lógica sobre esse pensamento. Primeiro, generalistas precisam de profundidade, tá? A gente não pode considerar que, por ter uma vasta gama de conhecimento, eu sempre vou estar no raso em tudo. Vai ter coisa rasa? Vai. Claro. Um exemplo, eu adoro fazer animações 3D, modelar coisas em 3D, no Maya, no ZBrush, mas não me dá capacidade suficiente para ser um profissional disso. Eu até nem quero, é meu hobby, é diversão. A mesma coisa, edição de vídeo. Eu edito, eu gosto, mas eu não atuo, eu não me aprofundo, eu não sou um profissional. Mas tem coisas que estão mais próximas de ter profundidade, mais conectadas com o que eu faço e, talvez, me torne alguém com autoridade sobre aquilo. Então, pense que a parte horizontal do T, onde os generalistas habitam, ela é flexível e ela tende a pender, a se curvar para algo que pese, algo que puxa para baixo, trazendo uma possibilidade de algo escorrer para uma especialização. Criando quase um funil, um funil de especialização, onde dali algo que me motiva, que eu tenha mais características de engajamento, que eu estudo mais, que eu me sinta motivado, que eu tenha habilidades, tanto técnicas quanto comportamentais, vai puxando para baixo, criando o eixo Y, a perna do T. E hoje, no meu caso, é a liderança, por exemplo. A minha gama de amplitude horizontal alimenta e tende a escoar nesse funil coisas que vão reforçar continuamente a minha especialidade em liderança. E um ponto, não para nunca. É um funil que precisa ser constantemente alimentado por outros conhecimentos de diferentes profundidades e níveis. Nesse ponto, o que eu quero falar para você é que não é algo que se rompe em determinado momento e você precisa ser específico, pontual, único, fechado ou fechado, numa linha de conhecimento e vai ser traçado em um momento da sua vida profissional e acabou. Além de móvel, é contínuo. Todos serão especialistas de alguma forma em toda carreira, do mesmo jeito que todos serão generalistas em algum momento em toda carreira. Porque a amplitude precisa ser abastecida constantemente. A sua visão horizontal é o que te forma, o que te alimenta, o que te dá possibilidades ilimitadas. Eu falo muito no nosso workshop de carreira que as carreiras precisam ser elásticas, ou seja, flexíveis, adaptáveis e longevas. Para isso, precisam ser abastecidas constantemente com uma grande vastidão de conhecimentos quaisquer. Mas você pode me questionar, mas e as áreas como writer, quem atua como writer, pesquisa, conteúdo, entre outros que parecem já nasceram especializadas e fechadas? É um erro seu se pensar que são fechadas e que não precisam se alimentar de uma enorme quantidade de conteúdo e conhecimento generalista até de design ou qualquer outro combustível. Eu vou repetir, todos se transformam em especialistas em algum momento, mas sempre vão precisar de conhecimentos gerais para dar continuidade no crescimento de atuação. Então, associar a virada de chave dentro da empresa e você vai fazer só uma coisa, está errado esse caminho, esse tipo de pensamento. Fazer é diferente de ser uma autoridade referente através do seu repertório, mas repertório nunca para de crescer. Então, quebra o medo, quebra a ansiedade, o receio e as dúvidas de que é uma virada de chave simples, simplista e única. E para fechar, o mercado ainda apanha sobre o que é ser um especialista e acaba usando outras áreas como fonte para desenhar o tal especialista. Mas design ainda está engatinhando no Brasil sobre algumas definições como essa. Cada empresa vai ter a sua visão e modelo. Por isso eu acho que tem muito espaço de desenho para o que realmente especialistas da área de design digital podem ser. Eu te deixo o desafio depois dessa reflexão. O que você está fazendo para contribuir no modelo da tal pessoa profissional de design e especialista dentro da sua empresa? Então, comece a ajudar. Explora a educação especializada em alguma área. Encontre as suas habilidades em seu repertório e amplitude. E crie esse funil móvel para começar a puxar um ciclo de construção. Porque você vai ser uma pessoa especialista de uma forma ou de outra. É isso. Para fechar, dê seu like, compartilhe esse vídeo, comenta, me manda seus pensamentos, pode ser que apareça alguma dúvida. Então, manda aqui no YouTube, no LinkedIn, no Telegram e me chamam para qualquer coisa. Um grande abraço. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto